Aqui Flávio Dio da AIK Motorcycle Rentals E olha, já estão escolhidas as três primeiras motos do financiamento coletivo Serão as motos BMW R1250 GSF, 850 GS e a Yamaha MT07 As duas primeiras equipadas com protetor de motor, case lateral e top case Todas com seguro total Pra você ter uma ideia do faturamento que pode gerar O valor de cada diária dela será de 670, 550 e 320 reais respectivamente Já explodiu, já tem bastante gente interessada Se tu achou interessante, quer ganhar parte desse valor Vamos trabalhar por cotas de 10 mil reais Esse é o investimento inicial com payback estimado em um ano Eu estou entrando com 50% do valor dessas motos Porque eu sei muito bem o retorno, que locação de moto dá E eu não vou ficar de fora dessa não Então nos retorna nesse WhatsApp abaixo Ou no celular 51992-934447 Que a gente te passa todas as informações pra você também fazer parte deste grande negócio As cotas são limitadas Nós já temos interessados Eu também vou entrar Então elas não vão durar pra sempre Quer fazer parte, quer ter uma moto pra locação e ganhar dinheiro com isso Vem conosco E até o próximo vídeo Fui!